Estou encantado com o projeto, encantado com a forma que vocês dão o projeto, a infraestrutura do projeto, as pessoas que estão aqui no projeto e alguns profissionais que estão descobrindo o mundo dentro da música e que estão se destacando internacionalmente. Estou bastante encantado aqui e orgulhoso de saber que nós temos aqui na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, um projeto desse tamanho e com consequências, com resultados tão importantes. Obrigado.